Bom, gente, então, dando continuidade às nossas aulas aqui do curso de aprendizado de máquina, hoje nós vamos falar sobre a regressão logística, ok? E aí, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver uma visão geral da classificação, então agora a gente vai conhecer uma técnica para problemas de classificação, vamos ver como funciona o modelo de regressão logística, como que ele foi construído, como que a gente interpreta esses parâmetros, a gente viu na aula de regressão linear, né, a interpretação daqueles coeficientes que a gente estimava, então como que a gente interpreta agora os parâmetros do modelo de regressão logística, vamos ver qual técnica é utilizada para essa estimação, tá, desses parâmetros, os testes de significância, assim como a gente viu lá com a nova, teste T, a gente também vai ter aqui os testes análogos para avaliar a significância desses coeficientes, a significância daquele modelo formado com aquelas variáveis preditivas específicas. Vamos ver a questão de seleção de variáveis, assim como a gente viu para regressão linear, múltipla, ok, né, os métodos de forward, backward, stepwise, como que a gente vai avaliar essa regressão, no caso logística, tá, importante falar aqui, que como a gente tem uma regressão logística, a gente vai ter um problema de classificação e aí para avaliar os nossos modelos a gente vai ter algumas medidas diferentes da regressão linear e vamos, né, essa etapa do desempenho. Então, a parte da avaliação a gente vai ver a questão da qualidade do ajuste, né, e o desempenho a gente vai ver mais para essa questão de como que está o nosso modelo funcionando com novos dados, com o nosso conjunto de teste. Bom, então, para a gente fazer uma introdução, é importante falar que em muitas situações a nossa variável resposta, ela deixa de ter aquele comportamento numérico e passa a ter um comportamento qualitativo, ou seja, a nossa variável agora é uma variável categórica, ok? E aí, quando a gente tem uma variável categórica, como a gente já viu lá na primeira aula, a gente vai ter, então, um problema de classificação, né, no aprendizado de máquina a gente divide muito o nosso aprendizado supervisionado dessas duas formas. Regressão, quando a nossa variável resposta, ela é quantitativa, ela é numérica e classificação, quando a nossa variável resposta, ela é qualitativa, certo? Ela é categórica. E aí, a gente vai ver que muitas técnicas de classificação, elas utilizam, né, na verdade, elas estimam para a gente uma probabilidade daquela observação pertencer a uma determinada classe, tá? Então, ela fornece como resposta uma probabilidade. E é isso que a regressão logística vai fornecer para a gente. Então, acaba que nesse sentido, né, mesmo sendo uma técnica de classificação, por fornecer para a gente uma probabilidade, um valor numérico, essas técnicas acabam se comportando como métodos de regressão, ok? Para problemas de regressão, a gente tem uma infinidade de técnicas. Aqui no nosso curso, a gente vai ver algumas, como a regressão logística, KNN, Naive Base, Árvore de Decisão, Random Forest, mas a gente tem técnicas mais complexas, como SVM, Rede Neural, ok? Então, para a gente começar a introduzir, né, ver essas técnicas, a gente vai iniciar hoje falando da regressão logística, ok? Por que a gente está seguindo esse caminho? Porque a regressão logística, assim como a regressão linear, elas são técnicas que vêm da estatística tradicional, tá? Então, a ideia do curso é trazer primeiro essas técnicas mais tradicionais, como a regressão linear simples, múltipla e a regressão logística, e depois a gente dá continuidade em técnicas que são mais reconhecidas nessa área de aprendizado de máquina. Então, vamos falar da regressão logística, mas antes, né, só para a gente ter uma visão geral da classificação, em que tipos de problemas a gente tem essa necessidade de classificar? Então, alguns exemplos. O primeiro diz o seguinte, uma pessoa chega ao pronto-socorro com um conjunto de sintomas que podem ser atribuídos a uma das três condições médicas, ok? Então, qual dessas três condições o indivíduo possui? A ideia aqui é justamente utilizar as informações dos sintomas, que seriam as nossas variáveis explicativas, e atribuir àquela pessoa, né, dada aquelas variáveis explicativas, uma das três condições. Então, a gente tem aqui um problema de classificação, sendo que a nossa variável resposta aqui, ela possui três classes, ok? No segundo exemplo, a gente tem a seguinte situação. O serviço bancário online deve ser capaz de determinar se uma transação que está sendo realizada no site, ela é fraudulenta, com base no endereço de IP do usuário, no histórico de transações anteriores e assim por diante. Então, dadas essas características de cada usuário, endereço de IP, histórico de transações, mas eu quero verificar, eu quero classificar, né, se aquela transação, ela é fraudulenta ou não. Então, a ideia desse problema é que, com determinadas características daquele usuário, daquele cliente, a gente possa, então, fazer uma predição, né, fornecendo uma probabilidade dele realizar uma transação fraudulenta ou não. Nesse caso, a gente tem um problema de classificação com duas classes, fraude ou não fraude. O terceiro exemplo, né, indo mais para a parte também biológica, diz o seguinte. Com base nos dados da sequência de DNA para um número de pacientes com e sem uma determinada doença, um biólogo gostaria de descobrir quais mutações de DNA são deletérias e quais não são. Então, a ideia aqui é classificar exatamente, né, essa ideia de quais mutações, né, elas são deletérias ou não, também um problema de classificação com duas classes, ok? Então, como a gente já sabe da classificação, assim como nos problemas de regressão, a gente vai ter um conjunto de dados, certo? Esse chamado conjunto de treinamento que a gente vai utilizar para construir o nosso modelo. Assim como no conjunto de treinamento, o conjunto de teste, ele também será formado o quê? Por observações e pela nossa variável resposta, tá? Então, basicamente que a gente vai ter uma matriz, certo? Em que eu vou ter, né, por exemplo, K colunas, sendo que K menos uma coluna serão variáveis preditivas e uma coluna será a variável resposta e eu terei N observações. E aí, quando que eu utilizo a regressão logística? Assim como a regressão linear apresenta alguns pressupostos, né, que a gente viu que para a nossa regressão linear funcionar de maneira mais adequada, né, era necessário o quê? Que a nossa variável Y não apresentasse uma distribuição normal, que eu tivesse essa relação de linearidade, que eu observasse o quê? Que os erros não eram correlacionados, certo? Então, a gente tinha várias questões. A questão da almoça e elasticidade, alguns pressupostos, o quê? Para que a nossa regressão, ela funcionasse bem em cima dos nossos dados. A regressão logística, ela também apresenta alguns pressupostos. E o mais importante deles é a nossa variável resposta, ela precisa ser qualitativa, ela precisa ter uma natureza dicotômica, né, ou também chamada de binária. Ah, professora, então significa que não existe regressão logística quando eu tenho problemas de três, quatro, cinco classes? Tradicionalmente, a regressão logística, ela é binária, mas a gente tem algumas adaptações, tá? Então, existe uma regressão logística para dados não binários, a gente não vai ver no curso, mas seria uma adaptação. A ideia é transformar aqueles dados não binários em dados binários, então a gente teria um número maior de regressões, ok? Mas aqui a gente vai focar na regressão logística tradicional, em que minha variável resposta, ela é de natureza dicotômica. Com relação às variáveis preditoras, tem algum impedimento? Não, elas podem ser quantitativas, mas elas também podem ser categóricas. E aí, no caso das categóricas, a gente vai trabalhar com aquela ideia de variável dummy, que a gente viu na aula de regressão linear múltipla. Quem não lembra da variável dummy, dá uma olhadinha no vídeo anterior, ok? Outra característica importante é que as observações, elas são independentes, então a regressão logística, ela assume isso, que as minhas observações, uma não afeta a outra, ok? E a ideia principal da regressão logística vai ser o quê? Estimar uma probabilidade. Então vocês vão ver que com resposta, na hora que eu construo meu modelo, que eu forneço novos dados, aquela minha regressão, ela vai fornecer pra mim probabilidades. Ela não vai fornecer classe, ela vai fornecer probabilidades. E aí a tomada de decisão vai ser dada em cima de um ponto de corte, que a gente vai ver como determinar isso no R, ok? Tá, mas se ela trabalha com probabilidade, probabilidade é um valor numérico, por que eu não posso utilizar uma regressão linear? Bom, então vamos tentar entender por que a regressão linear não se encaixa nessas situações. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Suponha que estamos tentando prever a condição médica de um paciente na sala de emergência com base em seus sintomas. E existem três diagnósticos possíveis, acidente vascular cerebral, overdose de drogas e convulsões epiléticas. Então claramente eu já vejo que é um problema de classificação, eu quero atribuir alguma dessas três condições naquele meu paciente. Então a gente poderia pensar em codificar nossa variável resposta, né, Y, aqui de maneira quantitativa. Então eu poderia pensar, ah, por que eu não posso atribuir o valor 1 para AVC, o valor 2 para overdose e o valor 3 para convulsões? Mas aí já surge o primeiro problema, porque quando eu atribuo valores, né, significa que neste caso eu estou implicando em uma ordenação dessas minhas condições médicas. Então aqui me traz a ideia de que overdose está entre AVC e convulsões. Então significa o que isso? Isso significa que eu estou ordenando em relação à gravidade da condição médica, né, ou eu não quero trazer essa informação, eu não quero trazer essa ideia de ordenação. Então a partir do momento que eu codifico dessa forma em 1, 2 e 3, eu estou trazendo essa ideia de ordenação. E aqui a gente sabe que não existe essa ordenação, né, entre AVC, convulsões e a outra que eu já esqueci, que é overdose. Agora, se minha variável fosse de fato ordinal, ou seja, eu quero classificar entre leve, moderado e grave, aí tudo bem, aí faria sentido eu atribuir valores 1, 2, 3, desde que a diferença entre pontos adjacentes, eles sejam, essas diferenças sejam iguais. A gente viu lá no curso de estatística, para quem fez comigo o curso de estatística, quem não lembra, pode ir lá na primeira aula de estatística, que a gente tem classificação de variáveis, que a gente viu o quê? Que a variável ordinal, a gente não garante que entre os níveis a gente tenha diferenças iguais, intervalos iguais, tá? Então a gente só poderia garantir o uso de 1, 2, 3 se eu ainda tivesse essa garantia de diferenças iguais, tá? Que a diferença do moderado para o leve é a mesma do grave para o moderado. Então, infelizmente, quando eu tenho um problema de classificação com três classes, não rola a gente codificar a nossa variável resposta para uma variável quantitativa. Mas, se eu tenho, né, uma resposta qualitativa binária, aí eu já poderia pensar em quê? Por que não utilizar uma variável dummy, né? Então, nesse caso, eu vou atribuir 0 para AVC e 1 para a overdose de drogas. E aí eu poderia pensar no seguinte, bom, se o meu modelo fornecer uma probabilidade, né, maior que 0,5, eu vou definir um ponto de corte de 0,5, se for maior, significa que está mais próximo de 1, então eu vou classificar como overdose de drogas, se esse valor for abaixo de 0,5, significa que está mais próximo de 0, e eu vou classificar como AVC. Só que aí a gente precisa ter um certo cuidado, porque a partir do momento que a gente utiliza uma regressão linear, a gente está estimando o quê? Uma reta, um plano, um hiperplano, dependendo do número de variáveis preditivas do nosso modelo. E, na regressão linear, a gente não tem um limite de valores. Nesse caso, a gente tem o nosso Y, ele é limitado entre 0 e 1, certo? Agora, se eu estimo uma reta, eu posso ter o quê? Valores ultrapassando Y igual a 1, valores ultrapassando, né, sendo menores que Y igual a 0. Então, se eu interpreto Y como probabilidade, a gente vê que a regressão linear, né, ela fornece o quê? Ela fornece valores que podem ser menores que 0 e maiores que 1, o que viola aquele nosso conhecimento de probabilidade, que é o quê? Probabilidade, ela só pode ir de 0 até 1. Então, dado esse problema, dado que esse valor predito para Y pode exceder 0 e 1, vem a seguinte ideia. Por que não, então, no lugar de determinar essa reta, a gente não tenta determinar uma linha em que os valores fiquem entre 0 e 1? E foi aí que surgiu esse formatinho aqui de S, que é a nossa função logística. Então, a ideia, né, o que a gente quer é, a gente quer ser capaz de ter uma linha em forma de S para prever as probabilidades, certo? Esses valores de Y e descrever essa linha curva com os coeficientes da regressão linear, ok? Então, é isso que a gente quer. A gente quer agora determinar essa curva, certo? Então, vamos supor lá aquele nosso modelo tradicional que a gente viu lá na regressão linear em que Y era dado por um componente sistemático mais um componente aleatório. Bom, a gente viu, né, na regressão linear múltipla que agora, como a gente tem várias, né, múltiplas variáveis preditivas, então, aqui eu não estou separando regressão logística com uma variável explicativa ou com mais variáveis explicativas. Agora que a gente já tem, né, uma compreensão mais ampla, né, com várias variáveis preditivas, a gente já pode avaliar dessa forma. Então, essa estrutura aqui representada de maneira, né, da forma matricial, eu poderia simplesmente reescrever como beta 0 mais beta 1 x e 1 mais beta 2 x e 2 mais até beta k x e k, né, sendo k o número, então, de variáveis explicativas. Então, se a gente trabalha com essa estrutura da regressão linear, o que a gente tem? O nosso componente sistemático sendo dado por esse hiperplano mais o nosso componente aleatório que é o erro. Só que a gente viu que se a gente trabalhar dessa forma, a gente tem um problema, porque y pode ultrapassar os valores 0 e os valores, né, ultrapassar 0 e ultrapassar 1, ser menor que 0 e ser maior que 1. Mas, pro nosso problema, a gente tem que a nossa variável resposta ela o quê? Ela possui valores entre 0 e 1, certo? Então, se eu digo que a minha variável resposta, ela tem esse comportamento, né, essa ideia de probabilidade entre 0, está com valores entre 0 e 1, a gente vai assumir, então, que a nossa variável resposta, ela tem uma distribuição de Bernoulli, tá? Então, novamente, quem não lembra da distribuição de Bernoulli, tem uma aulinha de distribuição de probabilidades no curso de estatística, então, dêem uma olhada lá e a gente sabe o quê? Que a gente, na distribuição de Bernoulli, né, um ensaio de Bernoulli é aquele em que eu posso ter dois possíveis resultados, então, por exemplo, sim e não, doente e não doente. Um dos casos é o nosso sucesso, então, a gente vai chamar aqui de 1, é o sucesso, e a probabilidade associada a esse sucesso é PDI, e, consequentemente, a gente tem, né, outro possível resultado que é 0 e, consequentemente, a probabilidade associada vai ser a probabilidade de complementar 1 menos PI, que é a probabilidade de fracasso. Então, uma vez que o valor médio do nosso erro, ele é 0, tá? Então, o valor esperado da nossa variável resposta vai ser dado o quê? vai ser dada, né, esse valor vai ser dado pela média da distribuição de Bernoulli, que é dada por 1 vezes a probabilidade de sucesso mais 0 vezes a probabilidade de fracasso. Então, consequentemente, o valor esperado de Y é igual a PI de I. Então, se o valor esperado de Y é igual a PI, a gente tem o quê? Que, né, o nosso valor esperado, que é o nosso componente sistemático, ele é igual a PI. Então, isso significa o quê? Que a variável, né, que a resposta esperada dada pela função resposta é de Y, LOMI igual a X transposto I beta, é apenas a probabilidade que a variável resposta assuma o valor 1. Então, a resposta esperada dada pela função é a probabilidade que aquela observação, ela, né, tenha como variável resposta o valor 1. Então, todas as vezes que a gente aplicar a nossa regressão logística, o que ela vai fornecer para a gente? Ela vai fornecer uma probabilidade. E essa probabilidade de sucesso, né, o nosso PI, é o quê? A probabilidade de que aquela observação tenha como variável resposta o valor 1. Então, por exemplo, 0.8. Então, a probabilidade de Y ser 1 é de 0.8, consequentemente, a probabilidade de ser 0 é 0.2. Ok? Bom, como, né, a nossa, o nosso valor esperado aqui, ele é igual a pi, a gente vai ter, então, uma restrição nessa nossa função de resposta. Por quê? Porque se é uma probabilidade, eu preciso que esse meu valor fique entre 0 e 1. E aí, por eu ter esta restrição, o que que acontece? A gente vê, né, que quando a variável resposta, ela é binária, a melhor forma para essa função resposta é que ela não seja linear. Justamente porque é uma função linear, né, como a gente viu lá na regressão linear, vai ultrapassar esses valores 0 e 1. Ok? Por isso, então, que a gente busca essa curva, né, com esse formato de S, que é a famosa função logística. E daí, vem o nome regressão logística. Ok? A função logística, ela é formada justamente por, né, uma função exponencial no numerador e no denominador 1 mais essa função exponencial. Então, se a gente olhar aqui, né, aplicando essa função logística ao nosso valor esperado, o que que a gente tinha antes? é de y igual a x transposto beta. Então, agora eu passo a ter isso aqui, é de y igual a e elevado a x transposto beta sobre 1 mais e elevado a x transposto beta. Eu sei que a função exponencial, ela sempre assume valores positivos, então, o meu numerador, ele vai ser o quê? Positivo. No denominador, a gente tem o valor 1 mais a mesma função exponencial do numerador que a gente sabe que é positivo. Então, eu tenho uma divisão de um valor positivo dividido por 1 mais esse mesmo valor positivo. Consequentemente, esse valor fica entre 0 e 1 que é justamente o que a gente queria, né? A gente queria o quê? Aqui é uma função que os valores ficassem entre 0 e 1. Simplificando essa nossa funçãozinha, eu também posso reescrevê-la, né? Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 1 sobre e elevado a x transposto beta, eu chego, então, nesse formato de 1 sobre 1 mais e elevado a menos x transposto beta. Ok? E aí, o que a gente quer agora é, antes a gente tinha esse formato aqui. Então, eu tinha, né, uma, o quê? Uma estrutura linear, certo? Agora, com esse formato, eu perdi esse formato linear, que é muito mais simples de resolver, que é muito mais simples de entender. Então, fica o seguinte questionamento, será que eu consigo transformar essa minha linha em formato de S, tá? Em uma linha reta, que pode ser descrita pelos coeficientes, né, com esses coeficientes beta? Então, será que eu consigo fazer uma transformação, eu consigo linearizar essa minha função logística? Sim, consigo. E como que eu vou conseguir? Eu vou conseguir utilizando essa transformação chamada de transformação logite. Eu assumo agora aquele meu componente sistemático, né, que eu vou chamar de preditor linear, tá? E eu vou atribuir essa letra griga eta, em que eta, tá, ele é definido por essa transformação ln de pi sobre 1 menos pi. E aí, pra vocês verem, tá, pras coisas não caírem assim do nada, vamos fazer a seguinte coisa. Se eta é x transposto beta e eta é ln de pi sobre 1 menos pi, vamos igualar essas duas parcelas? Então, eu tenho ln de pi sobre 1 menos pi igual a e elevado perdão, já tô pulando aqui as etapas, x transposto beta, ok? Então, pra gente tirar esse ln, vamos aplicar a função exponencial dos dois lados, a gente fica com pi 1 menos pi igual a e elevado a x transposto beta. vou multiplicar os dois lados por 1 sobre 1 menos pi, perdão, vou multiplicar os dois lados por 1 menos pi, então, a gente fica com pi igual a e elevado a x transposto beta menos pi e elevado a x transposto beta, ok? Como eu quero isolar pi, eu vou, então, somar os dois lados por pi vezes e elevado a x transposto beta. Então, eu tenho aqui pi mais e perdão, mais pi e x transposto beta igual a e x transposto beta, certo? Ok. Vou colocar pi em evidência, então, fica 1 mais e x transposto beta igual a e x transposto beta, então, eu tenho que pi é igual a e x transposto beta, 1 mais e x transposto beta. Opa, chega em algo que eu reconheço, e elevado a x transposto beta sobre 1 mais e elevado a x transposto beta é quem? Opa, é a nossa função logística, que é igual a valor esperado de y, valor esperado de y, quanto é o valor esperado de y mesmo? 1, 1, quanto é o valor esperado de y? Pi. Então, vocês conseguem ver que se eu escrevo dessa forma aqui, ai, queria mudar minha cor, será que tem como? Uh, tem como. Então, deixa eu aumentar aqui assim, isso. Então, se eu escrevo ln de pi 1 menos pi igual a x transposto beta, o que aconteceu? Eu continuo tendo a minha regressão logística, só que agora eu tenho os meus coeficientes expressos de maneira linear, tá? Então, eu fiz o que? Uma linearização. E essa razãozinha aqui, pi sobre 1 menos pi, é chamada de chance, porque é uma razão de probabilidades, a probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade de fracasso. A razão de probabilidades é o que a gente chama de chance, em inglês, odds, tá? Então, fazendo essa transformação, a gente consegue, então, linearizar nossa função logística, ok? Bom, e aí, como a nossa resposta, ela é binária, acaba que y só pode assumir o quê? Valor 1 ou valor 0. E aí, se eu tenho o valor 1 ou 0, eu vou ter exatamente esses erros, ok? Então, eu só vou ter duas possibilidades de erro, 1 menos x transposto beta e menos x transposto beta, quando y vale 0. Consequentemente, os erros não podem ser normais, eu só tenho dois possíveis valores, e a variância dos erros, ela não é constante, e ela é dada por essa formulazinha aqui, tá? Essa é a fórmula para calcular a variância, então, consequentemente, a variância que a gente já conhece, né, que é até a variância de uma distribuição de Bernoulli, é o valor esperado de y vezes 1 menos o valor esperado de y, né, a probabilidade aqui no caso de sucesso vezes a probabilidade do fracasso. Bom, então, agora que a gente já consegue, né, entender melhor a função, né, logística, o modelo de regressão logística, que vai ser dado por yi igual a valor esperado de yi mais o nosso erro, sendo que esse valor esperado é a nossa probabilidade de sucesso, que vai ser dado pela função logística, como que a gente vai estimar esses parâmetros? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o método da máxima verossimilhança. Então, se vocês lembrarem lá da aula de regressão linear, o que que era o método da máxima verossimilhança? A gente trabalhava, né, com o produtório das distribuições de probabilidade de cada observação, ok? Lá, a gente tinha o quê? Que y seguia uma distribuição normal, então, a gente trabalhava com a distribuição de probabilidade, né, da distribuição normal. Aqui, como a distribuição é de Bernoulli, nosso y segue uma distribuição de Bernoulli, a nossa distribuição de probabilidade é dada por essa função, ok? Então, calculando o produtório dessas funções, né, dessas distribuições, a gente soluciona os valores dos coeficientes computacionalmente, tá? O raciocínio é o mesmo, só que aqui os valores são calculados computacionalmente. Lá, a gente ainda conseguia calcular, né, na... Fazendo a mão. Aqui, a gente precisa do computador, tá bom? Bom, e aí, vamos falar de uma coisa importante da regressão logística, que é a interpretação dos parâmetros. Aqui no nosso curso, a gente está mais focado em modelos preditivos, mas a regressão logística, ela é uma técnica que é muito utilizada na epidemiologia, porque ela fornece as chamadas odds ratio, né, as razões de chance e elas são bem bacanas para a gente avaliar quais fatores estão associados com o nosso desfecho e se aqueles fatores, né, eles são fatores de risco ou fatores de proteção, tá? E essa interpretação, ela vem justamente dessa etapa de interpretação dos parâmetros. Então, a gente vai ver aqui duas situações. Imaginem que a gente só tenha uma variável preditora, tá? E essa variável preditora é uma variável quantitativa, ok? Então, se eu só tenho uma variável preditora, certo? Eu posso reescrever aquele meu x transposto beta como beta 0 mais beta 1 xi, tá? No caso aqui, o nosso beta está com um chapéuzinho porque são o quê? Os valores estimados pelo método da máxima variossimilhança. Vamos imaginar agora, então, que eu tome o valor xi mais 1, ou seja, eu acrescente uma unidade nessa minha variável preditora. Então, ao substituir xi por xi mais 1, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu xi mais beta 1 chapéu. Se eu calcular a diferença entre esses dois valores, previstos, o que vai acontecer? Eu vou ter beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 1 menos beta 0 menos beta 1 xi. Então, vai restar para mim só a parcela beta 1 dessa diferença. Então, eu tenho que essa diferença é dada por beta 1 chapéu. Ok? Mas a gente sabe que o nosso eta, ele é representado também como ln de pi sobre 1 menos pi. Sendo que esse pi sobre 1 menos pi é a nossa odds, é a nossa chance. Certo? Então, se eu calculo a diferença de cada uma dessas parcelas de ln, a gente sabe como propriedade de logaritmo que quando eu tenho a subtração de dois ln, eu posso o quê? reescrever fazendo uma divisão do que está dentro do ln. Então, eu posso reescrever esse ln de odds de xi mais 1 menos ln de odds de xi como ln da divisão do odds de xi mais 1 dividido por odds de xi. Então, esse ln vai ser igual a beta 1. Ok? Então, se eu aplicar a função exponencial dos dois lados, eu passo a ter o quê? Odds dividido por odds, então, eu tenho uma razão de odds, uma odds ratio ou uma razão de chances. Então, é a minha razão de chances vai ser dada por e elevado a beta 1, chapéu. Então, essa razão de chances, ela vai ser muito utilizada na interpretação na regressão logística. Vamos imaginar a seguinte situação. Minha variável resposta, ela é do tipo morrer ou não morrer? Tá? Morre ou não morre? E a variável preditora que eu estou utilizando aqui é a idade. Tá? Uma variável quantitativa. Então, imaginem que eu encontre, né, ao calcular o odds de xi mais 1 dividido por odds de xi, eu encontrei um elevado a beta 1, chapéu, tá? Ou seja, esse valor aqui foi igual a 2. Então, significa o seguinte, que a chance, né, de morrer ao aumentar um ano na idade, essa chance aumenta em 2 vezes em relação àqueles que têm menos 1 ano de idade, tá? Então, o fato de mais 1 ano de idade aumenta a sua chance de morrer em 2 anos, tá? Pra essa situação que eu inventei aqui. Por quê? Porque morrer é o que eu tô considerando aqui como o nosso sucesso, vamos dizer assim, o nosso y igual a 1, ok? Então, essa é a interpretação. Ou eu posso interpretar fazendo essa ideia de multiplicação, né, duas vezes mais, ou eu posso fazer essa interpretação em termos de porcentagem. Aí, como que eu faço? Eu subtraio uma unidade desse valor, então, seria 2 menos 1, 1, transformo isso pra porcentagem, então, 1 seria 100%, e aí eu falaria, ah, a chance de morrer de quem tem um ano a mais, né, comparado ao outro grupo, aumenta em 100%, tá? Então, a gente fala que aumenta em 100%, 100% maior, ok? Ou, duas vezes mais chances de morrer quem tem um ano a mais do que quem não tem. tá? Nesse exemplo que eu dei pra vocês, a gente vai ver outro exemplo aqui. Então, a nossa razão de chances, ela vai ser dada por e elevado a beta 1 chapéu. Nesse caso, eu tô aumentando o quê? Uma unidade, mas se eu aumentasse d unidades, bastaria o quê? Eu multiplicar o meu coeficiente, meu beta 1 chapéu por d, e utilizar a função exponencial, então, seria e elevado a d vezes beta 1 chapéu. Agora, vamos imaginar que a nossa variável preditora, ela seja binária. Então, por exemplo, fumar, sim ou não, ok? Então, aqui eu vou assumir que x igual a 0 é não fumar, tá? Vou usar um exemplo pra ficar mais claro. E x igual a 1 é fumar, ok? E, novamente, a nossa variável resposta é morrer. Então, morrer, não morrer. Certo? Então, se agora a minha variável preditora é binária, se x vale 0, essa parcela aqui, ela some. então, eu tenho que o ln de pi 0 sobre 1 menos pi 0 é igual a beta 0, ok? Agora, se x vale 1, essa parcela aqui, fica o quê? Beta 1. Então, eu tenho beta 0 mais beta 1. E aí, o que a gente fazia? Uma subtração, lembra? Então, ao fazer ln de pi 1 1 menos pi 1 ln de pi 0 1 menos pi 0 isso é igual a quê? Beta 0 mais beta 1 menos beta 0. Então, sobra só a beta 1. usando a propriedade de log, o que eu tenho? ln de pi 1 1 menos pi 1 divididos por pi 0 1 menos pi 0 igual a beta 1. Aplicando a exponencial, o que a gente tem? pi 1 sobre 1 menos pi 1 pi 0 1 menos pi 0 igual a E elevado a beta 1. Ok? Claro, gente, aqui tudo tem chapéu, tá? Porque aqui eu esqueci de botar os chapéus. Os chapéus. Bom, então vamos imaginar nesse nosso exemplo aqui que esse meu E elevado a beta 1 ele seja igual a 5. Tá? Então, isso aqui vale 5 nesse meu exemplo. Então, significa o seguinte, lembrando, o numerador, eu estou me referindo a quem fuma. O numerador, o denominador, perdão, quem não fuma. Então, a chance de quem fuma, chance de morrer de quem fuma é 5 vezes maior em relação à chance de quem não fuma. Certo? Então, ó, a chance de morrer de quem fuma é 5 vezes maior do que a chance de quem de morrer de quem não fuma. Ou, em termos de porcentagem, como é que a gente fala? A chance de morrer de quem fuma aumenta em 400%. 5 menos 1, 4, 400%. Ok? Então, a gente diz que quando esse nosso elevado a beta 1 é maior que 1, a nossa exposição é fator de risco. Então, nesse caso, fumar é um fator de risco. Agora, quando esse valor é menor que 1, a gente diz que é uma exposição, né, que essa exposição é um fator protetor. Se for igual a 1, efeitos semelhantes, não há associação. Ah, mas então, como eu interpreto se a minha razão de chances foi, por exemplo, de 0,4? Tá? Vamos botar aqui, 0,4. Ok? Então, significa que 0,4 menos 1 vai dar menos 0,6. Então, a sua chance de morrer reduz em 60%. Tá? Então, quando é assim, decimal, é mais bacana a gente utilizar essa interpretação com porcentagem. Ah, mas eu não consigo enxergar isso. Então, a gente pode inverter. Certo? lá a gente era o quê? Fumar em relação a não fumar. Se eu inverter, né, se eu colocar o não fumar no numerador, eu preciso inverter esse meu valor. Como que eu inverto? 1 sobre 0,4. Ok? Tá, gente? Então, lá no R, quando a gente fazer uma atividade, a gente vai interpretar melhor isso, tá? vou ver se eu lembro de interpretar direitinho os parâmetros com vocês. Tanto os parâmetros com valores acima de 1, quanto aqueles abaixo de 1. Tá bom? Bom, e aí, assim como a gente viu lá na regressão linear, a gente precisa verificar o seguinte, determinei os coeficientes. Mas será que eles são significativos? Né? Então, significa que aquela variável que eu incluí no meu modelo, ela é significativa para o modelo? Então, o modelo que inclui a variável em questão nos diz mais sobre a variável resposta do que o modelo que não inclui essa variável? Resumindo, essa variável é importante para o meu modelo? Para isso, a gente tem dois tipos de teste. O teste de razão de verossimilhança e o teste de Wold. Ok? Vamos começar pelo teste de razão de verossimilhança. Tá? Esse teste, ele é muito utilizado, eu vejo assim, mais ele sendo utilizado quando eu estou comparando o modelo menor com o modelo maior, tá? Sendo que esse modelo menor, ele está incluído no modelo maior. Como assim? O modelo menor, ele possui todas as variáveis, todas as variáveis do modelo menor estão presentes no modelo maior, tá? O que a gente chama de modelos aninhados. Ok? Então, no teste de razão de verossimilhança, deseja-se comparar os valores observados da variável resposta com os valores preditos obtidos dos modelos com e sem determinadas variáveis em questão. Então, a comparação dos observados com os valores preditos é baseado no log da verossimilhança. Então, o que que eles, né, o que que é calculado nesse teste de razão de verossimilhança? Primeiro é calculado uma medida, uma estatística chamada deviance, tá? Ou traduzindo desvio. Essa deviance, ela é dada por menos 2 ln da verossimilhança do modelo ajustado dividido pela verossimilhança do modelo saturado. O modelo ajustado é o modelo que a gente desenvolve, né? Ah, incluir essas variáveis, esse é o nosso modelo ajustado. Tá? E o que que é o modelo saturado? O modelo saturado seria um modelo formado por tantos parâmetros quanto observações. Então, seria aquele modelo que se ajustaria perfeitamente aos dados. Tá? Então, é útil a gente pensar que é... um valor observado da variável resposta ele poderia ser chamado aqui, né, de um valor predito resultante de um modelo saturado. Porque o valor observado é o valor real. E se eu tenho um modelo saturado, é aquele modelo que se ajusta perfeitamente aos dados. Então, o valor predito de um modelo saturado é um valor observado. Não sei se ficou claro pra vocês, mas repetindo. O valor observado é o valor real. É o valor que eu vejo na vida real, tá? É aquilo que eu medi. Um modelo saturado um modelo saturado é um modelo que se ajusta perfeitamente aos dados. Então, ele forneceria todos os valores certinhos, sem nenhum erro. Não existiria aquela parcela de erro. Então, eu posso falar que um valor predito por um modelo saturado é um valor observado. Por quê? Porque o modelo saturado ele não tem erro. Tá? Então, tentem entender isso. A deviança é dada por essa fórmula. Aí, vocês poderiam me perguntar mas pra que tem esse menos 2ln pra complicar a nossa vida? Na verdade, não é nem pra complicar, é pra facilitar, tá? Esse menos 2ln pra que a gente tenha uma quantidade, a gente consiga obter uma quantidade de distribuição, né? Cuja distribuição ela é conhecida pra que a gente possa aplicar, então, o teste de hipóteses, tá? Então, é só pra algo na nossa fórmula pra facilitar os nossos cálculos, ok? E aí, a ideia da deviança pra regressão logística ela seria análoga à soma dos quadrados residuais, tá? Da regressão linear que a gente viu nas duas aulas anteriores, tá? Então, seria essa medida de ajuste, vamos dizer assim, ok? Próximo slide, pronto. Então, a deviança ela pode ser usada pra comparar dois modelos que não sejam saturados, tá? Então, um modelo maior com uma variável avaliada e um modelo menor sem a variável avaliada. Então, vamos imaginar que eu tenho um modelo que eu vou utilizar as variáveis idade, altura e peso, tá? E aí, eu quero ver se peso é uma variável importante pro meu modelo, se ela é significativa. Então, eu poderia comparar um modelo maior contendo altura, idade e peso versus um modelo menor contendo apenas altura e idade, tá? Então, eu iria calcular uma diferença dessas devianças, tá? Do modelo sem a variável, modelo menor, com o modelo com a variável, o modelo maior. Como o denominador daqui da deviança é um modelo saturado, esse modelo saturado é o mesmo pros dois. Então, eu posso reescrever esse gzinho aqui como menos 2 ln da verossimilhança sem a variável dividido pela verossimilhança com a variável. Então, pra esse teste, sob a hipótese nula, as variáveis omitidas não são significativas e a estatística g tem distribuição aqui quadrado com k graus de liberdade sendo k o número de variáveis. Então, a gente tem o seguinte, opa, a gente tem o seguinte, se a nossa hipótese nula diz que as variáveis omitidas não são significativas, significa o quê? Que se eu rejeitar a hipótese nula, né, eu fico com a ideia de que as variáveis omitidas são significativas. Certo? Então, significa que aquela variável é importante pro nosso modelo. Ok? Então, no R a gente vai ver isso mais claramente quando a gente tiver acesso aos valores, aos valores P, enfim, eu acho que vai ficar mais simples da gente entender. Mas, basicamente, o teste da razão de verossimilhança é muito utilizado pra isso, pra comparar se um modelo sem a variável ele é significativo assim como o modelo com a variável. Porque a ideia quando a gente desenvolve o modelo é que a gente tem um modelo parcimonioso, com o menor número possível de variáveis, mas que explique tão bem quanto o modelo que tem uma grande quantidade de variáveis. Então, o teste de razão de verossimilhança traz essa ideia pra gente, tá bom? E a gente vai ver que pra aplicar esse teste a gente vai utilizar a função ANOVA, tá? ANOVA. Bom, o teste de Wald ele é semelhante com aquele teste T que a gente fazia lá na regressão do NA, tá? Então, aqui ele vai avaliar cada um dos coeficientes de regressão. Se a gente não rejeitar a nossa hipótese nula, a gente tem que aquela variável X ela não explica a variável resposta. Por quê? Porque a hipótese nula é de que o coeficiente aqui é 1, deveria ser J, né? De que o coeficiente é igual a 0. Então, se eu não rejeito, significa que beta é igual a 0, ou seja, aquela variável não é significativa pro meu modelo. Ok? Então, aquele raciocínio bem parecido lá com o teste T na regressão linear. E aí, existe uma discussão. Ah, mas eu vou usar o quê? Razão de verossimilhança, Wald? Bom, um estudo de Halk Donner de 77, bem antigo, eles examinaram o desempenho do teste de Wald e descobriram que em alguns momentos, né, ele se comporta de maneira aberrante, falhando em rejeitar a hipótese nula quando o coeficiente era significativo, tá? Então, eles recomendam a utilização do teste de razão de verossimilhança. Na prática, assim, esses testes, eles até fornecem os mesmos resultados, né? A situação mais preocupante é quando um indica um p menor que 0,05 e o outro tem um p maior que 0,05. E aí, conflitou, né? Então, a recomendação é utilizar o teste da razão de verossimilhança, tá bom? Bom, então, avaliei, né, naquela etapa, então, avaliando se aquela variável era significativa ou não para o meu modelo, tá? Se eu poderia trabalhar com um modelo menor comparado a um modelo maior, enfim, eu tava tentando avaliar, né, a importância da variável no modelo. Agora, a ideia é a gente avaliar a qualidade do ajuste do modelo, tá? Então, ok, esse modelo é significativo, mas o quão bem ele tá explicando, né? O quão bem ele se ajusta aos dados. E aí, esses testes de qualidade, a gente tem algumas opções para avaliar isso, tá? Então, o teste de que quadrado de Pearson e da Deviance, eles requerem dados replicados. Já o teste de Rosmer-Lemschau, ele não necessita desses dados replicados, tá? E o que ele faz é agrupar as observações com base nas probabilidades, né, emitidas pelo modelo, ok? Nesse caso aqui, eu não vou entrar muito em detalhes com vocês com relação a esses testes, mas, é, pra vocês terem conhecimento da existência desses testes, tá? É muito utilizada a ideia da Devinci, que o próprio sumário do R já fornece do modelo, e o teste de Rosmer-Lemschau, ok? São os dois mais utilizados que eu vejo sendo mais utilizados utilizados na prática, apesar de que, quando a gente vê a regressão logística na área do aprendizado de máquina, é muito raro a gente ver essa avaliação, tá? Da qualidade do ajuste. O que a gente faz é avaliar o desempenho do modelo com conjunto de teste, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a Devinci, ela é uma forma de avaliar isso, ela é dada por essa formulazinha aqui, nada mais é do que aquela que a gente já viu ali atrás, né, no slide anterior, só que escrito por meio de YI, NI, PI, ok? E aí, a ideia, né, uma dica que eles dão é que, se a gente pegar, né, essa Devinci, dividir por N, que é o número de observações, menos K, que é o número de variáveis explicativas, e esse valor ser muito maior que 1, significa que o modelo atual, ele não é muito adequado aos dados, tá? Então, essa é uma forma de avaliar. O que quadrado de Pearson, né, ele compara as probabilidades de sucesso e fracada observadas com as esperadas em cada grupo de observações, e aquele que quadrado tradicional que a gente conhece, só que aqui a gente está comparando, não, não são as observações, mas são as probabilidades, tá bom? E a ideia é que, se a gente encontrar, né, valores pequenos dessa estatística, que vão estar associados a um grande valor P, né, então, um valor P acima do nosso nível de significância, isso vai indicar pra gente que o modelo fornece um ajuste satisfatório dos dados, ok? Então, depois a gente também vai ver um exemplo disso no R. Já o teste de Rosmele-Mischau, ele é um pouquinho mais complexo, porque a gente vai ver que ele faz alguns agrupamentos, né, normalmente são utilizados os 10 grupos, e ele vai gerar esses grupos com base nas observações que vão ser classificadas de acordo com as suas probabilidades de sucesso, enfim. A ideia desse teste também é avaliar essa qualidade dos dados, mas por a gente não ter réplicas, né, observações com os mesmos valores nas variáveis preditivas, a gente precisa fazer com um desses cuidados que o teste solicita. Mas, basicamente, a gente tem o seguinte, que a hipótese nula, nesse caso, é que o modelo se ajusta aos dados. Então, no Romelu-Mischau, a gente não quer rejeitar a hipótese nula, tá? Então, quando a gente rejeita a hipótese nula, implica que o modelo não é adequado aos dados, ok? Agora, no que quadrado, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer rejeitar a hipótese nula. Perdão, a gente não quer rejeitar a hipótese nula. Certo? Implicam que o modelo fornece um ajuste satisfatório. Isso. Um grande valor P, ou seja, não rejeitei, hipótese nula, o modelo fornece um ajuste satisfatório. É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Mesma interpretação. Então, grandes valores da estatística de Romelu-Mischau implica que o modelo não é adequado aos dados. Tá bom? Então, a hipótese nula é de que o modelo é adequado aos dados. Vamos lá. Próximo slide. Opa, peraí. Foi. E aí, pra gente determinar o intervalo de confiança pra aquelas razões, né, de chances, a gente utiliza a inferência de Wald, tá? Bem similar lá quando a gente determinava o intervalo de confiança na regressão linear, ok? E aí, a nossa... o intervalo de confiança pros nossos coeficientes vai ser dado por essa relação e pra razão de chances vai ser dado por essa relação. Basicamente, o que a gente fez? Aplicar a função exponencial em todo o intervalo, ok? Bom, chegamos então na seleção de modelos. Deixa eu ver aqui, 56 minutos já. Mas já estamos caminhando pro fim, vamos lá. Seleção de modelos. Lá na regressão linear múltipla, a gente também viu a ideia dessa seleção de modelos, por quê? Porque não faz sentido a gente testar todas as possíveis combinações de variáveis. tendo 3, 4, 5 variáveis, ok, mas depois que o número de variáveis aumenta de maneira exorbitante, não faz sentido a gente testar todos os tipos de combinação, ok? Por mais que a gente tenha uma... uma... uma capacidade computacional bem maior. Gente, eu não sei por que acontece isso, mas tinha um desenho aqui, tá? Enfim, deixa eu ver se tá aqui. É, estragou, não sei por quê. Bom, então a ideia da seleção de modelos é justamente buscar um modelo que seja parcimonioso, estável e que descreva o fenômeno estudado. Então, é muito comum na epidemiologia, principalmente, antes da gente fazer uma regressão logística, a gente avaliar de maneira univariada, ou seja, pegar cada variável e fazer um teste de associação com a variável resposta, tá? E aí, se aquela associação, né, ou a diferença entre grupos, ela foi significativa, eu utilizo aquela variável explicativa no meu modelo de regressão logística. Isso é muito comum na epidemiologia, tá? Então, algumas ideias, realizar análises univariadas cuidadosas, identificar variáveis com potencial impacto, estudar as inter-relações entre as diferentes variáveis e decidir qual ou quais técnicas para a seleção de variáveis serão empregadas. Então, assim, como lá na na regressão linear, a gente também vai ver aquelas estruturas, né, de aquelas estruturas de seleção. Então, a gente tem a seleção forward, a seleção backward, tá? Então, lembrando, na forward, a gente começa com uma variável e a gente vai acrescentando conforme a avaliação, né, do valor p daquela variável no modelo, se aquela variável está sendo significativa ou não. No backward, a gente faz o contrário, a gente começa com todas as variáveis e a gente vai removendo essas variáveis de acordo com a significância dela no modelo ou não. e a gente tem a opção, né, stepwise, que é aquela ideia mais combinada, né, em que eu começo com forward, certo, mas eu posso permitir o quê? Que, né, eu tenha também a eliminação de variáveis. Então, começa com forward, mas após a entrada da segunda variável, o teste da razão de varossimilhança é realizado para verificar se a primeira permanece no modelo. caso permaneça, uma terceira variável é selecionada, forward. Se uma terceira variável entra no modelo, testa-se para verificar se as duas primeiras continuam. Então, pode acontecer que uma fique ou que as duas sejam eliminadas. Então, tenta-se, então, a inclusão de uma nova variável. Caso entre, tenta-se a eliminação das que já estão no modelo e assim vai sendo realizado ao longo do procedimento. Ok? Bom, e aí, para selecionar essas variáveis, eles utilizam algumas medidas que a gente também já viu na regressão linear múltipla, como o A e C, o critério de informação de a CAIC, o BIC, tá? E a ideia é que essas metodologias, essas medidas, na verdade, elas são muito utilizadas para comparação de modelos. então, eu sempre vou buscar um modelo que eu tenha o menor A e C, o menor BIC, ok? Porque essas medidas, elas penalizam o aumento do número de coeficientes no modelo, tá? Então, observar o valor do A e C de um único modelo não ajuda muito, não vai trazer significado para a gente. O que vai ser útil é comparar um modelo com o outro. Então, por exemplo, o modelo 1 eu tenho 200 de A e C, o modelo 2 eu já tenho 120 de A e C, então, talvez seja mais interessante ficar com o modelo 2 que tem o menor A e C, ok? Bom, assim como na regressão linear, né, que a gente fazia uma análise de resíduos, né, uma verificação diagnóstica dos resíduos, a gente também tem essa verificação na regressão logística, só que aqui a gente modifica um pouco, porque os nossos resíduos, eles, a gente não espera que ele tenha distribuição normal, certo? Já que o nosso Y não segue uma distribuição normal, mas sim uma distribuição de Bernoulli. Então, aqui os resíduos que a gente utiliza, né, a forma da gente visualizar é por meio da devince, né, uma devince residual, ok? E pelo resíduo de pírson. Então, essas duas partes eu vou deixar para falar um pouquinho mais lá na hora da exploração com o R, ok? Então, a gente vai ver isso melhor na parte prática da aula. Bom, então, a devince e os resíduos de pírson, eles são os mais apropriados para a realização da verificação da adequação do modelo. Então, é muito comum que a gente veja o quê? Os resíduos versus a probabilidade estimada e um gráfico de probabilidade normal dos resíduos de desvio, sendo úteis para verificar o ajuste do modelo em pontos de dados individuais e verificar possíveis desvios. A gente também pode utilizar distâncias de CUC, para identificar aqueles pontos influentes e também a questão da alavancagem, do leverage para a gente diagnosticar outliers, ok? Então, essa parte a gente vai ver melhor no R. Bom, para finalizar, então, eu vou falar um pouquinho do desempenho do modelo, apesar de que a gente já viu uma aula só sobre avaliação de modelos preditivos e a gente falou muito mais lá naquela aula como avaliar esses modelos de classificação. Então, como a regressão logística que a gente está trabalhando aqui é a regressão logística tradicional, ela é binária, ok? A gente vai ter, então, duas classes e a gente vai poder calcular várias medidas de desempenho. Então, é muito comum que a primeira coisa que a gente faça é determinar a nossa matriz de confusão, que a gente já viu que é também, que é um cruzamento dos valores reais com os valores preditos. Esses valores preditos a gente vai obter por meio da utilização do conjunto de teste. Então, fui lá construir minha regressão logística, pego meu conjunto de teste, atribuo essas observações à minha regressão logística e vejo o que essa minha regressão forneceu para mim como resposta, né? Quais foram as probabilidades atribuídas a cada observação do meu conjunto de teste? E aí, a partir do momento que eu defino o meu ponto de corte, então, a gente viu lá no início, né? O 0,5, mas eu não sou obrigada a ficar presa no 0,5. Pode ser que um ponto de corte de 0,7, de 0,4 forneça para mim melhores resultados. A gente vai ver isso bem detalhadamente no R, ok? Então, definido o ponto de corte, aí sim, eu vou poder transformar aquela probabilidade em uma classe, ok? E aí, tendo essas classes, eu vou poder criar a minha matriz de confusão e ver a proporção de verdadeiros positivos, falsos positivos, falsos negativos e falsos e verdadeiros negativos, né? Gerados por meio desse meu modelo de reeleção logística. E aí, eu consigo calcular a curácia, a sensibilidade, a especificidade, a precisão. É muito comum, né, no aprendizado de máquina, a gente ouvir a utilização de palavras revocação e precisão, tá? Na epidemiologia, a gente vai ouvir muito o quê? Sensibilidade e no lugar de precisão, valor preditivo positivo. Mas é importante lembrar que valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, a gente precisa da prevalência, tá? São medidas típicas da epidemiologia, apesar de terem sido expandidas pra essa vertente do aprendizado de máquina. Mas a gente vai ver que é muito mais utilizado as palavras precisão e revocação que a gente tá vendo aqui. Revocação sendo a sensibilidade e a precisão dada pela proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de positivos. E aí, a gente tem uma medida chamada de medida FF Measure, que é uma medida harmônica dessas duas medidas de precisão e revocação, tá? E ela vai fornecer um valor entre 0 e 1 e o cálculo é dado por duas vezes a revocação vezes a precisão dividido pela precisão mais revocação. Essa medida aqui é muito utilizada quando eu tenho dados desbalanceados, classes desbalanceadas, tá bom? Então, a gente também vai ver um pouquinho mais de detalhes utilizando o nosso exemplo prático. E pra finalizar, lembrando que a gente tem a nossa curva ROC, que é aquela curva muito utilizada pra determinação do melhor ponto de corte, a gente vai ver isso claramente na aula prática com R. e quando a gente for comparar os modelos, a gente sabe que quanto maior a área, melhor o modelo. Então, vai ser bacana quando a gente for comparar diferentes técnicas de aprendizado de máquina, ok? Mas, lembrando, a ideia da curva ROC é a gente traçar a taxa de verdadeiros positivos em relação ao total de positivos reais, vamos dizer assim, e 1 menos a especificidade que é a taxa de falsos positivos, ok? Então, recomendo que quem quiser ver com mais detalhes essa etapa de avaliar o desempenho de modelo de classificação, veja a aula anterior de avaliação de modelos preditivos, ok? Bom, gente, então é isso. Essas foram as referências da aula de hoje, qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários ou me enviar uma mensagem e a gente se vê então na próxima aula com a aplicação da regressão logística no E, ok? Então, até mais! e aí